Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui na Jamurbikes, mais uma vez agradecendo a sua visita, agradecendo o seu vídeo, agradecendo o seu like e, é claro, a sua inscrição aqui no canal. Você sabe, né? No sábado passado, agora, dia 1º, teve aí o feirão Jamurbikes. Muita gente veio, aproveitou as ofertas, as promoções, aquelas peças, vestuário, acessórios, bicicletas, que a gente estava fazendo com um diferencial de valores aqui, mas não acabou. Tem mais, tem mais, né? Tem mais, tem mais vindo por aí. Boa parte aí desses produtos, aquilo que não foi vendido, aquilo que não saiu, continua aqui. E, claro, vamos continuar com ótimos preços para vocês. Tanto em bicicletas, como peças, como acessórios, vestuário e tudo mais que tem aqui. Eu, por exemplo, estou vendo aqui que ainda tem algumas bikes que a gente tinha anunciado em preço promocional. Então, cara, continua valendo. Essa Merida Escultura aqui, ó, de R$ 4,990, ela está R$ 3,990. Eu sei que ela está com esse preço bacana. Essa Merida aqui, ó, R$ 3,590. Pô, uma bike speed bacana, tamanho R$ 4,990. E, pô, 18 velocidades, grupo completo, estimando o Tiagra, saindo a R$ 3,590, velho. Tá barato demais. Garpo de carbono, quadro aéreo bacana para você fazer aquele triatlon esperto. Mountain Bikes também, várias opções, diversas opções de Mountain Bikes da Groove, da Sense, Odd e também Merida, a marca mais querida. Temos outras opções aqui, essa bike de carbono também aqui, ó. A galera viu, veio, viu no sábado, mas, ó, nada. R$ 5,990, uma bike completa Tiagra aqui, ó, com, pesando 8,7 kg. Tem a Sense de carbono aqui também. Tem inúmeras opções de bicicletas, de peças, de acessórios aqui, com um valor super incrível. E você sabe onde a gente está? A gente está na rua Fernandes de Barros, 1559, bairro do Hugo Lang, Curitiba, Paraná. E a gente está também, é claro, em todo o território nacional através do www.jamurbikes.com.br E siga-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Nós estamos aqui à sua disposição, rapá. Valeu, deixe seu like, inscreva-se no canal. Abraço. Tchau, beijo do gordo.